Um temporal atingiu a cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta quinta-feira. Três operários que trabalhavam numa obra morreram e um ficou ferido depois que um muro desabou sobre eles. Repórter Rodrigo Monteiro tem as informações pra gente ao vivo. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Esses três operários estavam em uma obra da CEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos aqui do Rio de Janeiro, quando de repente o muro da obra caiu matando todos eles. Um quarto homem também ficou ferido. Ele foi levado, foi socorrido para um hospital da cidade de Itaguaí, que também fica na Baixada Fluminense. Choveu muito aqui no Rio, ventou forte desde o começo da tarde, mais ou menos ali por volta de duas horas, três, quando o tempo mudou de vez, até agora há pouco em várias regiões, não só da capital, mas também na Baixada Fluminense e na região metropolitana. A chuva causou muito transtorno, falta de luz, teve queda de árvores, bolsões d'águas. Na região metropolitana, o trecho da BR-101 chegou até ficar interditado na altura da cidade de São Gonçalo. Perto da Ilha do Governador, um navio que estava ali ancorado, ele chegou a se desprender. Ele foi para a Baía de Guanabara e ficou encalhado a mais ou menos uns 200 metros de um estaleiro. Muitos transtornos, muita gente afetada. Nos ramais de Saracuruna e de Belfor Roxo, dos trens aqui no Rio, também tiveram os seus serviços afetados. Eles foram interrompidos, já voltou ao normal. Segundo o alerta Rio, às próximas horas a previsão é de chuva fraca, a moderada. Apesar de uma instabilidade no estado de São Paulo, a madrugada também deve ser do mesmo jeito, com a previsão de chuva moderada. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro, que falou com a gente direto do Rio de Janeiro.